Moça doce Recolheu-se e fez um shot História popular Não tem como escapar Não tem como escapar Triste vida de olegar O sino de matar Ainda dorme no trabalho Tanto zelo com salário Queria dançar Não tem como se enganar Não tem como se enganar Mas um dia é evidente Que iriam se encontrar Festa da mãe de olegário Festa pra dançar Dira se largou de lá Na dança popular Dira se largou de lá Na dança popular Dira se largou de lá Quando a festa teve início, os dois foram dançar Levantou tanta poeira, encantados com a zoeira Não queriam parar, não queriam se largar Não queriam se largar Com seus gestos bem compostos, não deixavam de se olhar E por conta desse vínculo, ela se largou de lá Eta dança popular se largou de lá Eta dança popular se largou de lá Moça doce sem mistério também vai casar Encontrou seu olegário, seus destinos se cruzaram Pois veio de lá Eta dança popular Eta ritmo popular Eta dança popular irá Dira também vai casar Dira também vai casar Eta final